Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar uma história, mas não é uma história que tá na minha cabeça, é uma história que tá num livro, um livro que eu vim matar a saudade, que a gente tem lá no Espaço Bebê, que em geral as crianças adoram e muitos adultos comentam ele. Bruxa, bruxa, venha minha festa. Um livro de Arden Drews e Pat Ludlow, traduzido pela Gilda Aquino, que é uma das grandes tradutoras brasileiras de livros infantis. Esse livro é um livro que traz um aspecto um pouco esquisito, estranho nas ilustrações e por isso tantos adultos comentam achando meio feio. A importância desse livro no Espaço Bebê é muito grande. A gente acredita que desde o começo da vida, na infância, é muito importante a gente se haver com sentimentos que não sejam só bons, mas que sejam esquisitos, estranhos, que a gente possa trazer o medo, a aflição, a estranheza pro nosso mundo e poder lidar com ela porque ela existe o resto da vida. Então agora se preparem, porque eu vou ler pra vocês. Bruxa, bruxa! Bruxa, bruxa, venha minha festa. De Arden Drews e Pat Ludlow. Bruxa, 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 por favor, venha minha festa. Obrigada, Irei sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha minha festa. Obrigada, Irei sim, se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, venha minha festa. Obrigada, Irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, 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 por favor, venha minha festa. Obrigada, Irei sim, se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar o dragão. Dragão, 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 por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar o tubarão. Tubarão, tubarão, por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar a cobra. Cobra, cobra, por favor, venha minha festa. Obrigada, Irei sim, se você convidar o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar o babuíno. Babuíno, babuíno, por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei, se você convidar o lobo. Lobo, 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 por favor, venha minha festa. Obrigado, Irei sim, se você convidar o chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho, chapéuzinho vermelho, por favor, venha minha festa. Obrigada, Irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham a minha festa. Obrigado, Iremos sim, se você convidar a bruxa. Fim. 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 A CIDADE NO BRASIL